Música Oi, Luiz! E aí, Olga? E eu? Olha esse óculos aqui, eu trouxe pra você. Valeu! É legal, não é? A gente chega meio diferente, né? Oi, Anitta! Anitta! Me balança um pouquinho aqui, por favor. Forte, Anitta! Música Com emoção ou sem emoção? Eu sei por que você tá aqui, por causa dos sapos. O que que tem a ver? Nem de sapo eu gosto. Ah, Olga, mas eu sei como é. Você pega o sapo, beija ele, você acha que ele vai virar um príncipe, vai se casar com ele e vai morar em um castelo. Ah, ah, ah. Quem falou que eu quero morar em um castelo? Com um príncipe, aliás, um sapo. Ué, você vive se apaixonando. Bem engraçado, né? Meu querido, isso é do passado. Tá bom, meu querido? É do passado. Hoje em dia eu prefiro bruxa do que príncipe, tá bom? Então, tio. Anitta, minha calcinha tá aparecendo. É que cor? Ué, se você tá vendo, você sabe a cor. Se você não tá vendo, é porque não está aparecendo. Não está aparecendo. É do passado. Ai, tu me dá, minha calcinha tá. Meu Deus. Para, Anitta. Para. Para, mogol. Não. Para. Sua, mogol. Me deixa sair daqui. Anitta. Anitta. Eu vou cair. Anitta. Por favor, eu te imploro, eu nunca mais te xingo nem nada Por favor, por favor, Anitta Cadê esse povo que não chega? Cadê esse povo que não chega? Então, é isso que eu ia te falar O pessoal todo, tá tudo lá da praça Olha, você quer que eu quebre primeiro? O da direita ou da esquerda? Quero alçar, eu não quero nenhum Esse óculos foi caro, você quer me matar? Lembra o que você tinha feito comigo? Para, tá bom, Chico? Para, para eu Para, meu O que houve aqui? Para O que houve? Pergunta pra ela, Luiz Pergunta pra ela o que ela fez pra mim, essa cara de pau Calma nada, calma nada, tá? Eu tava quieta ali na gangorra, quietinha na minha Porque ela não queria brincar comigo Aí, depois ela me chamou pra mim empurrar ela no balancê Aí, eu empurrei ela lento Aí, ela falou assim Ah, empurra mais forte Aí, empurrei ela forte Aí, eu falei com emoção ou sem emoção? Ela falou com emoção e sem querer eu bati O Henrique fazia assim Aí, ela sem querer bateu na madeira e veio querer me dar soco no meu olho Anitta, presta atenção É tudo uma questão de ponto de vista Como assim ponto de vista? Como assim ponto de vista? Anitta, é tipo assim Quando eu tiro óculos, eu vejo de um jeito Quando eu coloco óculos, eu vejo de outro Isso é ponto de vista Tá Mas por que você tá misturando o lance de enxergar e ponto de vista? Tá dizendo que eu sou cega, meu filho? A opinião de uma pessoa é um ponto de vista Tipo, quando você tava empurrando a Carol Você achava que ela tava gostando Mas pra ela, eu tava com muito medo Você sabe como a Carol tem medo Carol Pra mim, do jeito que eu tava te empurrando Eu achava que tava lento Porque é o jeito que eu empurro todo mundo Porque é meu ponto de vista Mas pra você, aquilo tava sendo Parecendo a roleta russa, né? Mas desculpa Anitta, você tá desculpada Bom, já que a briga tá resolvida Vamos brincar com o seu esconde Esconde-esconde não é uma brincadeira legal Sempre dá confusão Ai, Olga, de novo esse papo? De novo esse papo, sim O que aconteceu quando a Dandara morreu? A gente tava brincando com o esconde-esconde, não é? Quando o nalsinho sumiu A gente tava brincando com o esconde-esconde, não é? É, é verdade A Olga tem razão Isso é uma questão estatística Aliás Vamos brincar de pega-pega? Ah, sei que você já ia falar Que era um ponto de vista Pelo menos uma pessoa do meu lado Tá, gente Mas vamos tirar no adoletar Vai, faz uma roda aqui Vai Tu faz ou eu faço? Eu faço Oi, gente O que a gente vai brincar? Caramba, você tá muito atrasada, hein? Ah, Luiz Eu atrasei no máximo uns 10 minutos Querida 10 minutos é muito, tá? Só se for no seu ponto de vista, mocinho Adoleta Lê peti-peti-pola Nesse café com chocolate Adoleta O seu rabo do tatuque Vai tudo com a letra U A F O Ah, não, 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 não Vamos fazer Não, vamos fazer Não, vamos fazer Minha mãe mandou Minha mãe mandou Minha mãe mandou Minha mãe mandou Eu escolher esse daqui Mas como eu sou teimoso Eu vou escolher esse daqui Não, não, eu não quero assim Eu quero bola de fogo Por que bola de fogo, Olga? Porque é mais rápido, Luiz É, o tempo que a gente está perdendo aqui A gente já teria escolhido Ah, então tá bom Esse é o seu ponto de vista Bora começar Bola de fogo que mata geral Pá, pum, tchau Bola de fogo que mata geral Pá, pum, tchau Bola de fogo que mata geral Pá, pum, tchau Bola de fogo que mata geral Pá, pum, tchau Nada com você Sempre tá comigo Vai lá Sempre tem que tá comigo, né Se arregaçou Se arregaçou Se arregaçou Se arregaçou Se arregaçou Caramba, belas amigas vocês são, hein Ó, eu tô aqui no chão Me arregacei E vocês tão rindo na minha cara Deixa eu ver o seu braço Caramba, meu Você quebrou o braço Sério, quebrou mesmo Deixa eu ver como é que tá Calma Com o braço faturado você não pode tocar Tá É sério, agora Você é médica por acaso Então deixa o cuidado do menino Vai, vai Calma, Olga Não é de verdade Você tá mentindo de novo, Ani Ai, Olga Essa foi uma brincadeira Eu não tô mentindo Uma brincadeira Brincadeira do seu ponto de vista Mas e aí, gente Vai ficar enrolando aí Ou vai continuar a brincadeira Eu quero brincar Ah, bom Então eu vou continuar sendo pegadão E então eu vou contar até três Um, dois, três Peguei Ai, minha cabeça, ô Seu ignorante Vem cá, vou te pegar Seu sofá Ai, gente 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 Tá muito cansativo Brincar de pega-pega Vamos entrar pra algum lugar Beber uma água gelada Eu tô cansada Eu tô cansada Eu tô morrendo Anitta Ninguém tá ouvindo o que você tá falando Então chama todo mundo Porque eu tô cansada Tá bom Olha A Anitta tá te chamando Vem cá Vem cá, gente Vem cá, gente Tá muito cansativo Brincar de pega-pega Vamos pra algum lugar Que tenha água Bem gelada Eu quero beber uma água Olha A minha opinião é que a água gelada tem na praia Ah, gente Eu não quero ir pra praia, não Eu passei a manhã toda na praia Eu não quero ir pra praia Por isso que você demorou, né? Tá Mas quem quer ir pra praia Eu quero ir Eu Então você vai pra sua casa E a gente vai pra praia Tchau Tchau, tchau Falou Ah, não, gente Peraí A praia é pro outro lado Ah, não Demais Pra você ser amigo de alguém Você não precisa Necessariamente Concordar com tudo que ele diz Amizade não é concordar com tudo Mas discutir tudo E continuar gostando da pessoa Com nossos amigos é assim Muitas vezes a gente tem Diferentes pontos de vista Mas a gente continua discutindo Mas é normal de amigo Se todo mundo pensasse igual O mundo ia ser muito chato Eu adoro fazer parte de uma turma Que tá sempre reunida Tá sempre pensando diferente E olhando pro mundo De forma diferente O nosso jeito de olhar o mundo Depende muito do nosso olhar Às vezes nosso olhar muda E às vezes ele fica igual Depende do assunto Depende do óculos que a gente estiver usando É isso De forma diferente Diferente E às vezes ele fica igual E às vezes ele fica igual E às vezes ele fica igual